e aí galera beleza pessoal hoje vou mostrar para vocês aquela caixa que eu montei no meu carro aquela caixa trio com o sub de 15 de 600 rms não é um sub muito forte tá um sub mais ou menos aí mas eu acho que dá um rendimento até legal mas o objetivo desse vídeo aqui pessoal é mostrar para vocês que nem tudo é lixo nem tudo está perdido esse alto-falante que eu montei na caixa que ele foi achado por um catador de reciclagem para oferecer pra mim ofereceu essa carcaça pra mim por 10 reais como eu vi que era uma carcaça muito boa eu dei um pouco de dinheiro a mais pra ele não vou falar quanto que eu dei tá pessoal você não falar que eu sou onde vai mas eu dei um pouco a mais do que ele pediu porque eu não achei justo pagar só 10 reais pela carcaça beleza comprei a bobina recondicionei e aí ele ficou para não perder a originalidade dele eu eu usei o mesmo pônei desmontei com cuidado lá troquei só a bobina e a centragem baixo então quando eu usei o mesmo só que o pônei estava bem arranhado bem destroçado aí eu fiz aquela aquela pintura dele lá que não ficou tão boa também ficou mais ou menos mas já melhorou bastante a cara dele e hoje eu vou mostrar ele tocando um sub que nem estava perdido estava jogado no lixo e hoje está tocando no meu carro aí agora vou mostrar para vocês aí aí a cor da caixa carpete da caixa como a votação da cor preta foi maior eu tive que encapetar de preto eu coloquei aquele cor vinho preto que é um cor sintético eu acho que pode ter outras coisas que ficar legal mas eu achei que ficou bacana cor preta beleza para mostrar para vocês tocando galera aqui como vocês podem ver eu instalei o crossover tá também bagunçadinha ainda porque você sabe né o som é para mim e eu estou fazendo aos poucos aí então fiz devagarzinho ali vou dar uma ajeitadinha naquela fiação ele deixa mais bonitinho ali um acabamento melhor mas o que vai tocar isso aqui ó aqui o crossover eu usei o seguinte esse canal aqui eu não estou usando tá estou usando esse canal para ligar os patrocar o sub esse último aqui ó eu estou usando para tocar as cornetas e o twitter e esse aqui eu estou usando para tocar os kit duas vias tá aqui beleza para tocar o sub eu estou usando esse taramp 1200 e esse boosterzinho aqui de 1300 watts deve dar uns se der 600 rms é muito deve dar uns 400 rms aí mas tá tocando legalzinho as cornetas kit duas vias o módulo pulso-falante das portas está instalado lá na frente que antes eu já tinha instalado em baixo do painel lá que é o que está tocando só as portas e agora vou mostrar aqui para vocês tocando aí galera dá uma olhadinha ficou legal a caixa achei que o preto ficou bacana combinou com o sub aí com os drivers o legal em kit duas vias na lateral um som bacana vou ligar agora para vocês verem tocando que a vida é única é única eu e meu desprazer e é o que me faz sentir prazer e é o que me faz me agradecer e é o que me faz querer viver e viver que tudo é passageiro só que esses campos lhe vem que hoje eu vim tá esbadação nessa rua que nós tá solteiro eu deixo sombra pelo então, eu a gente filho da corretora que eu não me conheço e eu não com o sublime eu não tenho uns plantas, eu não com o sublime e eu vou me agradecer mas eu não tenho a vida, ninguém se consegue acompanhar mas eu não tenho uma silvina, eu não tenho um lugar e não tenho um lugar eu não tenho um lugar mas eu não tenho uma silvina, ninguém se해 eu a silvina, ninguém se eu não tenho um lugar pra você vir minha filha, quem vai terminar Meu coração puro, mas a mídia maluqueira Disposição é o que não falta a noite inteira Por fora amiga, mas por dentro atrás subirá Ela me envolve Se eu me aterro, mata mais que mil revolver Tô querendo guerra, eu tô procurando